Olá, graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família querida. Tá tudo bem por aí? Outro dia eu mencionei o nosso site estediacondeus.com.br. Você já acessou esse site? Já viu lá várias informações que nós temos? Inclusive, se você desejasse um replicador desses vídeos, você pode se inscrever lá. Você também tem a opção de fazer vários cursos bíblicos, tudo com o propósito de aprofundar seu conhecimento de Deus e sua experiência com Ele. Entre no site, tá bom? estediacondeus.com.br. Vamos à Bíblia? O texto Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 33, verso 12. Moisés disse ao Senhor, Eis que me dizes para conduzir este povo, Mas não me disseste, quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Veja, começando desde o início, Moisés foi chamado por Deus em circunstâncias assim extraordinárias. Talvez você conheça a história. A Bíblia diz que quando Deus se manifestou a ele primeiramente, foi através de uma sarça ardente no deserto. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 3. Apesar de suas inseguranças e objeções iniciais, ao ser chamado por Deus para uma grande missão, Moisés aceitou o desafio de liderar o povo de Israel para fora da escravidão do Egito. Agora veja, de toda essa longa história, nós podemos destacar algumas características principais do modelo de liderança de Moisés. Primeiro, ele era um líder humilde. Ele sabia de suas limitações. Sabia que se não fosse por Deus tê-lo escolhido, nada do que ele conseguiu fazer teria alcançado. Ele não teria tido o sucesso que teve. Moisés liderou não buscando poder para si mesmo, mas servindo aos interesses de seu povo e buscando constantemente fazer a vontade de Deus. Outro aspecto, Moisés era um líder determinado. Ele guiou os israelitas pelo deserto por 40 anos, enfrentando críticas e rebeliões. Em cada desafio, ele buscava a orientação de Deus e agia com integridade, defendendo o seu povo mesmo quando as pessoas erravam. De alguma maneira, ele tentava ajudá-las. Também ele era um líder intercessor. Quando o povo criou e adorou um bezerro de ouro, veja que absurdo, Moisés intercedeu fervorosamente por eles diante de Deus, mostrando o seu compromisso e seu amor por aquele povo idólatra. Podemos tirar muitas outras lições da vida de Moisés, mas você e eu devemos nos lembrar de uma coisa. Moisés não era um líder por si só. Ele estava em uma relação dinâmica com Deus. O verdadeiro poder para liderar vem dessa contínua dependência do Senhor. Eu sei que devo estar falando agora para algumas pessoas que são líderes. Como você pode incorporar essas características de Moisés em sua vida diária? Vamos suplicar a Deus que nos ajude? Oremos para que possamos aprender com Moisés e crescer como líderes que buscam a direção de Deus e agem com humildade e perseverança. Deus lhe abençoe, meu amigo, seja qual for a sua área de influência, mesmo que seja apenas dentro de sua casa, de sua família, mas que Deus lhe habilite a liderar com sabedoria, com perseverança e com amor. Vamos orar? Senhor, como ajudaste teu servo Moisés, que se sentia inabilitado, porém foi capacitado por ti e fez uma grande obra, capacita-nos também, Senhor, para que em nossa esfera de ação, de atuação, de influência, que nós façamos sempre o nosso melhor. Oramos agradecidos em Jesus. Amém.